Eu não vou tirar foto individual com ninguém Mas tem uma justificativa É um negócio da sua nation Pra não desmerecer o empenho dos outros fãs Que às vezes tem um fã que tem mais contato comigo E tem outros que não conseguem nem estar perto Os bichos estão lutando lá E fã velho nem tem moral mais Eu só quero que você tenha mais carnatais Por mais carnatais durante o ano Tipo 3, tá bom? Tá ótimo! Principalmente no meio e no final Você está preparada para as emoções? Eu nunca estou E aí você... Ela quer te perguntar Se for de eu não Depois de acordo com o saranguejo Depois de acordo com o saranguejo O campo e o tirão de tirandinha Vamos todos tirandar Tomara que eu lembre Eu preparei outra coisa para a hora da goleja Pode ser né Pode ser Pode ser foto coletiva Pode ser foto coletiva Pode confiar Foto coletiva Foto coletiva Foto coletiva Foto coletiva De jeito nenhum Nem foto Autógrafo sovaco na cara do homem. Tá cheiroso, moço. Ih, calma. Olha, eu só ria aí, só fica bem bonitinho. Coisa mais linda. Olha, olha, olha. A gente tá melhor. É que te amo. Amor. Te amo. Linda. Linda. Eu quero a foto. A foto com ela. Pegar a foto com vocês. Como é que eu vou pegar a foto com vocês? Pegar a foto com ela.